Olá galerinha, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de recebidos e olha que lindo diário que eu ganhei do Fábio Venâncio que é uma loja de serviços de informática e essa agendinha do bazar JJ e tá aqui. Os dois ficam instantíssimos, o endereço vai estar aqui embaixo, tá bom? Vamos lá! Já que estamos falando de recebidos, eu não poderia esquecer desse lindo look da loja Dona Filó. O endereço vai estar aqui embaixo e olha, é um look mais lindo que o outro. Oi galera, hoje eu tô aqui na loja Dona Filó pra pegar o meu look de final de ano. Venha você também, essa loja é maravilhosa. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Lembrando que tem roupinhas de bebês até 20 anos. Lembrando que tem roupinhas de bebê de bebê de bebê de bebê de bebê de bebê de bebê. Lembrando que tem roupinhas de bebê de bebê de bebê de bebê de bebê. Lembrando que tem roupinhas de bebê de bebê de bebê. Um beijo e tchau!